Como você já deve ter visto, a Ferrari cometeu outras trapalhadas nesse fim de semana no GP do Brasil. Como por exemplo, colocando o pneu de chuva para a Leclerc fazer uma volta rápida com a pista seca Interlagos. Claro que a estratégia não deu certo e o piloto ficou em décimo lugar. E ele ficou muito bravo com a sua equipe. E o diretor da Ferrari, Lohan Mequis, tentou explicar qual foi o pensamento da Ferrari. E afirma que não erraram, já que optaram conscientemente por mandar cada piloto com pneu diferente. Olha só o que ele diz. Tínhamos a pista ainda seca. Por outro lado, estávamos esperando uma chuva forte. Dependendo do momento exato da chuva, um seria feliz e o outro infeliz. E foi exatamente isso que aconteceu. A chuva veio um ou dois minutos atrasada para a Charles. E foi o momento certo para a Carlos. Mas e aí me fala, o que achou da explicação da Ferrari? Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? Faz sentido pra você?